Calo, calo! Calo, calo! Nove pontos. Está a seis pontos do São Paulo, que é o líder do campeonato. É essa a situação de momento. O Internacional e o Atlético brigando por uma posição de terceiro colocado no campeonato brasileiro. Vamos chamar, então, direto o estádio Independência, o Milton Naves, que acompanha esta noite esse grande jogo atlético internacional. Fala Independência! Um abraço, Emanuel, e comércio de dois graus neste momento, aqui pelos lados do Horto. E olhando aqui no meu telefone, há previsão de chuva, principalmente a partir de 20 horas, de 8 horas. E chance de 90%. 100% às 21, 100% às 22 e daí por diante. Mas o gramado é excelente, esse estádio estará quase que certamente, quase que certamente, totalmente tomado para esse choque, como você disse. Muito, muito importante, muito interessante entre Galo e Internacional pela terceira posição. Vamos saber do Cláudio Rezende. E os caras liberados, começa o jogo, Cláudio? É, vamos começar. Boa noite a você, Milton Naves, amigos da turma do Bate-Bola. Foram liberados e a informação chegou para o Atlético, para o Thiago Largue, ontem à tarde. O Atlético segurou até hoje pela manhã a informação e depois não teve jeito, né? O efeito suspensivo foi concedido mesmo, a reconsideração e Galdezani e Elias confirmados no time. O Thiago Largue treinou o Atlético de duas formas. Uma sem os dois e outra com a presença do Galdezani e do Elias neste fim de semana. E a outra novidade que o Thiago Largue vai confirmar daqui a pouco, a escalação sai. Em mais 13 minutos, 12 minutos. É a saída do Patrick, hein? Emerson é que vai jogar, pelo menos foi ele quem treinou no fim de semana. A informação que a gente tem é essa, que o Emerson, lateral direito, vai ser titular hoje aqui contra o Internacional. Então o time que deve ser confirmado daqui a pouco oficialmente, Vitor, Emerson, Léo Silva, capitão está pendurado, dois amarelos, não pode receber hoje. O Maidana vai ser o companheiro do Léo Silva e o lateral esquerdo vai ser o Hulk, garoto, 19 anos. Meu campus é o Ellison, Galdezani, Elias, Luan, Thiará e Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é outro jogador que está pendurado. O Natan está aqui, veio para o banco de reservas, foi testado inclusive no fim de semana no time titular, durante os treinamentos, até pelas ausências aí do Galdezani e do Elias que poderiam acontecer. O Natan está assim muito nos planos para o jogo de hoje aqui contra o Internacional. Daqui a pouco, portanto, sai oficialmente a escalação do Atlético, mas possivelmente a escolha do Emerson é pela estatura também, porque ele é mais alto que o Patrick e esse time do Inter é muito alto. Já comentávamos desde ontem na grande resenha esportiva, estava lá com o Bruno Azevedo, com o Alexandre Simões. O Alexandre Simões já tinha feito um levantamento, que o time do Inter é o time, um dos mais altos do campeonato brasileiro. E aí o Emerson é bem mais alto que o Patrick. Para eu fechar a minha parte aqui, o Rodrigo Santana, aquele técnico que foi da URT, que foi contratado há uns 15 dias para a base do Atlético, ele assumiu hoje o time sub-20. Ele vai ser agora o técnico do time sub-20 do Atlético, o técnico anterior. Era o Anderson, o Canela, que jogou pelo Atlético na década de 90. O Canela agora vira auxiliar técnico do Rodrigo Santana, com o público aqui para Galo Internacional. Tiago Reis está com o Inter e com o público, mas vai ser casa cheia hoje, viu, show de bola? Léo Figueiredo, o Emerson começa na lateral direita e Galdezano e Elias liberados. São boas notícias, Milton. Há algum tempo eu tenho pedido para o Emerson ter mais oportunidades na lateral direita, no lugar do Patrick. O Emerson é da seleção de base, ele tem apenas 19 anos, tem um caminho todo pela frente e já é um bom lateral, com uma sequência, acho que vai render bem mais. E o retorno, podemos colocar assim, de Galdezano e Elias, com essa liberação, dá ao Tiago Largue um meio campo mais pegador, um meio campo mais coeso. E um meio campo que terá de trabalhar demais, porque o Internacional tem bons jogadores, tem sim uma equipe forte, e o Atlético vai precisar de que todos ali na meiuca trabalhem para o time. Muita marcação, porque o jogo de hoje é duro. E o Internacional, então, é o Tiago Reis. Alô, Milton. Boa noite para você, para quem nos acompanha na turma do Bate-Bola, também já aqui no estádio Índia, sonhando uma vez com que a equipe gaúcha ultrapasse o Grêmio. Por isso, toda a importância do Inter para este jogo, que vai a campo com o Marcelo Lomba, o goleiro reserva, porque o Danilo, titular com um problema no ombro, só volta a atuar na próxima temporada. Fabiano, lateral direito bem contido, atuou também como zagueiro, passou pelo Cruzeiro. Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago. O Rodrigo Dourado, o Nico Lopes, o Edenilson e o Patrick William Potker, com o Jonathan Alves no comando de ataque. Deve ser este o time do técnico Odair Helman. Sobre o público, vou falar para você do público já já, porque o apoio mineiro, atacado e varejo, está aberto a todo o público. Para você abastecer sua casa, seu comércio. O público já confirmado por um jogo superior a 18 mil torcedores. Então, grande público, mas atenção, hein? Tem muito campista no entorno do Independência, mas você, torcedor, pode ir à bilheteria, que compra o seu ingresso com tranquilidade. Inclusive do mais barato, a R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada, para que o torcedor do Galo possa vir e empurrar o time com uma outra vitória no Campeonato Brasileiro. Show de bola! Léo, Potker é o cara a ser barcado. Tanto Potker quanto Nico Lopes. Para mim, são esses dois, Milton. São dois caras que trabalham bem, tanto pelos lados do campo, quanto mais concentrados. Podem jogar como centroavante também, variando ali com jogar o Jonathan, como disse o Thiago Reis agora. Mas são os dois principais jogadores do Internacional. O Nico Lopes, então, depois da Copa do Mundo, ele está voando. Então, por isso eu disse, muita marcação no meio campo e nas laterais do Galo hoje. Vai ser um jogo para ninguém botar defeito, Milton. A partir das 7h30 da noite, a nossa jornada esportiva para Galo Internacional, aqui do Independência. Ok, Milton.